Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Descimos 4. Vamos começar aqui o nosso dia, é sábado. Devíamos estar de folga, mas não gostamos. Fomos promovidos e com um agradecimento da nossa promoção, tiraram-nos a folga. Paciência, não é? Paciência. É assim mesmo. Vamos trabalhar daqui a 9 horas. Tudo bem, com sorriso nos lábios, não faz mal. Vamos ganhar dinheiro. Vê se amanhã, com o dinheirinho de hoje e de amanhã, vê se vamos às compras. Tenho que montar um escritório. Não precisa gastar dinheiro. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Vá, despacha-te nesse banho. O pessoal já anda na rua a conversar uns com os outros e tu aqui. Não pode ser. Bem, lá animada está ela. Vamos embora, vamos comer qualquer coisa. Então, então, não vais cozinhar? Eu cancelei, depois de ter pago. Não pode ser, não pode ser. Perdi dinheiro. Oh, meu Deus, não. Olha. Ah, vamos comer uma salada. Uma salada. Perdi dinheiro, não cozinhei. Oh, pá. Estamos a telefonar, porque nós temos que ter amigos. Nós temos que fazer amigos. Está ela com fome. Está sempre com fome. Oh, meu Deus. É bom que tenha o metabolismo rápido, porque senão vai engordar. Frederico já está aqui. Frederico, entra, entra. Então, mas não está aqui. Então. Ah, vem aí, vem aí. Boa. Entra, entra. Convidar a entrada. Olha, vai lá, não é preciso ir à porta. Ainda bem. Será que ela consegue cozinhar e falar com ele? Não. Então, acaba de cozinhar. Vá, tens que acabar de cozinhar, senão vais ficar com fome. Convida o Frederico para ir para almoçar. Ah, vá, sejam amigos, sejam amigos. Sabe para que ele não se vá embora, porque eu tenho que cozinhar. Sabe para que ele não se vá embora. Estou a falar sobre a polícia. Será que tem algum assalto? Aproxima-te, aproxima-te, sim. Então, então. Então. Vá, pronto, vai continuar a cozinhar. Vai lá, vai lá. Convida-o para almoçar. Fred. Olha a Marcia também. Entra, Marcia. Podes entrar, vá, entra. Entra à vontade. Isso. Isso, divirta. Não, então, mas não tens que continuar a cozinhar. Oh, meu Deus, vai acabar de cozinhar. O que é que se passa aqui? Ah, não vi o que é que era. Olha, magoou-se. Com cuidado, pelo amor de Deus. Estás a querer cozinhar depressa. Mexe, mexe, exatamente. Tempera bem. E oferece uma refeição aos convidados. Então. Não está bom, é isso. Oh, meu Deus, quer ver que não ficou bom? Ah, fica. Ah, tudo sujo, tudo sujo. Convida para a mesa. Chamar para a refeição. Ah, está a provar. Está bom? Ah, espero que esteja bom. Sim, Bozzi. Ah, não. Então. Reclamar problemas. Não, por amor de Deus, não reclames. Não reclames. Tens que ir ter com ele. Daqui a pouco ele está a namorar com a Marcia. Por amor de Deus. Não, não, não. Eu não a devia ter convidado para entrar. Tornar-se melhor amiga. Sim, 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 sim. Tornar-te melhor amiga. Exato, e quando ele menos é por isso, tu dizes que estás apaixonada. É isso mesmo. É isso mesmo. Essa é a estratégia. Ema! Para de comer, Aline. Para de comer. Para de comer. Para de comer. Para de comer. Já não vai chamar ninguém para a refeição. Acabou, acabou, acabou. Acabou que estás a ir trabalhar. Convidaste o Fred e não falas com ele. Meu Deus, que nervos, que nervos. Que nervos, que nervos. Larga a Marcia. Será que eu tenho que a pôr na rua? Amor de Deus. Ainda precisa ir a meter-se no meio. Ai, aah. Para, 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 para. Não, fala. Vamos girar uma foto juntos, vá. Pampini Umbra. Vamos pôr para vir a verificar-nos que se estraga. Vá, 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 vá. Ah, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Melhores amigos, melhores amigos. Boa, boa, boa. Mas o que é que... Vamos fazer pausa. Vamos fazer... Pausa. O que é que está aqui no canto? Ah, não. Era bug. Era um bug. Boa, boa, boa. Melhores amigos, melhores amigos. Vá. O que é que a gente lisonjear? Cala-te, Marcia. Cala-te. Não me metas agora. Cala-te. Cala-te. Não, Marcia. Eu não vejo que eu estou ocupada, Marcia. Será que... Vamos abraçar. Ai, meu Deus. Daqui a pouco eu não vi que eu tenho que ir trabalhar. Tem que se tornar melhores amigos. Cala-te, Marcia. Por favor. Daqui a pouco eu peito na rua. Queridos, queridos. Eu até vou fazer pausa só para pôr tudo de seguido. Só para ver tudo bem. Que eu estou aqui numa emoção. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por amor de Deus. Tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Nós temos que começar a namorar com o Fred. Manda um beijo. Se calhar já é muito atrevida, não? Não sei. Ai, 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 ai O que é que aqui acontece? Mas para que era? Ai! Ui! Ui! Finalmente! Finalmente! Ai 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 ai... O que é que aqui aparece? Agora só romanticamente... Será que dá? Será que dá? Então o que é que aqui acontece? Primeiro beijo, primeiro beijo, primeiro beijo, primeiro beijo pessoal, primeiro beijo, por favor, por favor, por favor, beijo, Marcia cala-te, cala-te Marcia, não queiras ser o centro das atenções, para, para, ai esta, ai parva, sai, não, 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 onde é que vais, onde é que vais, primeiro beijo, primeiro beijo, por favor, Ah, não, eu não acredito, o que aconteceu, não, não, por favor, não, eu não acredito, eu nem consigo avançar no jogo, opa, o que é que aqui, não, voltamos ao inicio, Eu não acredito, eu não acredito, ninguém merece, ninguém merece, vamos, voltamos ao inicio, isto assim é difícil, por amor de Deus, daqui a pouco chega a velha e não tenho namorado, por amor de Deus, vá, pronto, vá, vamos ser amigos, não acredito, desculpa, Tu estavas-me a dar todos os indícios, que estavas a gostar de mim, porque é que rejeitaste o meu beijo, ele rejeitou, e depois já vá, pronto, vá, vou-lhe alegrar o dia, pelo menos isso, Ai, minha mãe, a sério, a sério, ninguém, até devia-te mandar-lhe embora, mas pronto, vá, eu não conhecia nem mais ninguém que me interessasse, Como pede a Márcia, aposto que ele está à intimidade por ela estar aqui, cala-te Márcia, rua, rua, não estás a perceber que não estamos a falar contigo, para, afasta-te, só come, só come, só come, Eu sei que somos amigas, mas por amor de Deus, vamos, eu que é que, eu nem me atrevo outra vez, já tenho medo, já tenho medo, já aparece outra vez o primeiro beijo, por amor de Deus, Por que é que, por que é que ele me dá todos os indícios de que quer namorar comigo, e depois rejeita-me, pedir para eu mudar para cá, não é mesmo isso, é que apanho-te aqui todos os dias, estás feito, Não te largam, não te largam, não te largam, tenho que me comprar uma cama, ai, ai, porque ele ainda não namora comigo, não vai ser fácil, não, vamos ver o que é que ele diz, vamos ver o que é que ele diz, E a gente deve ficar noivos primeiros, pronto, relações modernas, vá, vá, relações modernas, não precisamos estar a ficar noivos primeiros, não, eu posso mudar cá para casa, Ai, vamos ver, vamos ver o que é que ele diz, vamos ver o que é que ele diz, então, 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 não estou a perceber, Vais mudar cá para casa ou não te vais mudar cá para casa, não estou a perceber, então, Clique em ok para ir para uma divisão, sim, 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 ok, ok, o que é que vai acontecer, E a carregar uma tela, novidade, bem, vamos juntar, então, o Fred à nossa família, eu vou mudar para a nossa casa, Porque eu estou a gostar da nossa casinha, portanto, não quero, não quero ir para outra, se bem que até gostava de saber como é que é a casa dele, Eu não sei onde é que ele vive, mas se calhar ainda vive com uma data de gente e depois é confuso, vá, é aqui, O Fred veio viver connosco e, 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 atenção pessoal, o dinheiro dele passou para nós, portanto, sabem o que é que isto significa? Próximo episódio, vamos às compras, às compras, daquela anda, o que é que ele está a fazer? Ah, vem aqui, vem aqui, ok, ok, portanto, hoje ficamos por aqui, próximo episódio, pessoal, compras, vamos gastar todo o dinheiro, Vamos gastar todo o dinheiro, não se esqueçam de fazer like no vídeo, não percam o próximo episódio, Vamos decorar a nossa casa como já queríamos ter decorado antes, ai que emoção, ai que emoção, finalmente temos dinheiro, Somos amigos, não somos namorados, portanto, eu vou ter que trabalhar esta relação, mas ele agora, a viver aqui em casa, As coisas vão, talvez, se tornem um bocadinho mais fáceis e mais, e mais rápidas. Não se esqueçam de, voltem para o próximo episódio, não se esqueçam de fazer like no vídeo, Partilhem nas vossas redes sociais e subscrevam o canal. Até ao próximo episódio, amigos, obrigada!